Bom, tendo em vista que nós recebemos vários e-mails perguntando sobre recuperação de clientes, como é que funciona isso, como é que é esse produto, eu resolvi trazer aqui de volta a Simone Trocler, que é gerente de produtos e recuperação de clientes da Serasa Experian. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Tiago, é um prazer estar aqui de volta. Primeira pergunta é como funciona o PFIM? As pessoas ficaram com essa dúvida, como é que ele funciona? O PFIM é uma solução muito simples. A empresa que precisa fazer a comunicação da existência de um débito, basta ela acessar a nossa internet, ela digita o número desse CPF, a Serasa Experian disponibiliza três endereços onde ele pode encontrar essa pessoa. O empresário faz isso. Exatamente. Tudo pela internet, é muito rápido, muito fácil, muito simples. E através desses dados, a Serasa gera uma carta comunicado e encaminha essa carta ao cliente que se encontra na Jim Plante. Recebendo essa carta, o cliente tem condições de encontrar o credor. Então, isso ajuda bastante esse processo de recuperação. Isso, de fato, é bom para as duas partes, porque tem muitos casos que o próprio cliente nem sabe que ele tem essa dívida em aberto, ou de repente ele passou um cheque, esse cheque já foi para três outras empresas, pessoas jurídicas diferentes, e ele não tem mais como recuperar. Exatamente. Esse é um ponto importantíssimo. Além de ajudar a empresa que precisa fazer essa recuperação, essa solução, ela ajuda também o cliente final, que na verdade seria ali a pessoa física, que, como você já disse, muitas vezes ela tem a vontade de regularizar a dívida e ela não sabe com quem está aquele cheque ou para quem ela está devendo, de repente, uma parcela de um carnê. E um empresário que quer adquirir esse produto, como é que ele faz? Ele entra em contato com a Serasa? Como é que ele compra o PFIM? A compra pode ser efetuada através do nosso site, que é www.serasexperian.com.br ou através do nosso televendo. Simone, uma última pergunta é, em quanto tempo o empresário consegue recuperar esse cliente? Qual a taxa de recuperação? Tá. Considerando o segmento varejo, por exemplo, a gente apresenta um retorno de 50% em 30 dias. Então, é bem efetivo e muito rápido. Simone, muito obrigado por ter vindo novamente aqui no programa e ter trazido um pouco mais de informação sobre o PFIM. Tenho certeza que foi bastante útil para todo mundo estar assistindo a gente. Eu, novamente, agradeço. Tiago, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E o Atitude BR volta já. Não saiam daí. Tchau, tchau, tchau.